Muito bem, vamos começar a nossa análise aqui pelo formulário FBASE. No formulário FBASE eu tenho aqui um método para retornar a seção do usuário. Legal? Então, através desse método aí, em qualquer janela eu conseguirei saber os dados que existem na seção. Eu tenho um GETCUSTOMKEYPREVIEW e um SETCUSTOMKEYPREVIEW, como nós estamos trabalhando com o Ribbon. Então, a KEYPREVIEW que vai estar valendo no momento, as teclas que eu vou pressionar F1, F2 e F3, elas serão do formulário principal, do formulário que está com foco. Esses procedimentos, eles têm como objetivo realizar esse controle. Daí eu tenho aqui uma propriedade seção, que vai retornar o GETCUSTOMKEYPREVIEW. É a CUSTOMKEYPREVIEW, que vai ler o GETCUSTOMKEYPREVIEW e vai escrever em SETCUSTOMKEYPREVIEW. Tem um procedimento para fechar o formulário e tem uma função PROCESSREQUEST, onde eu vou passar aqui um HTTP RESULT, do tipo CONSTANTE. Então, esse dado aqui eu vou ler também lá do procedimento que eu chamei esse PROCESSREQUEST, eu vou ter acesso a esse HTTP RESULT aí, tá bom? E eu começo com ele, o PROCESSREQUEST. O resultado aqui, se for o código 404, se o status for 404, ele vai colocar isso daí em RESULT, que é um booleano. Se RESULT, ou seja, se TRUE, ele vai então exibir que não existem registros. Pois, afinal, 404, né, em HTML lá, é não encontrado, tá? Daí em RESULT, agora ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o código é 200, ou 201, ou 204, tá? Se não for, né, se não for nenhum desses códigos aí, ele já vai retornar uma mensagem de erro, passando aí o erro em questão, tá? É, que vai vir aí em razão, né, uma frase com a razão, e aqui o status do erro. Tranquilo? Logo depois eu vou ter aqui o FECHO FORMULÁRIO, né, vou verificar aí qual é a aba que está aberta, daí vou passar um self.close para fechar essa aba, tá? A questão lá da seta padrão, né, que é o GET e o SET CUSTOM KEY PREVIEW, e dentro de GET SESSÃO USUÁRIO, retorno à instância da sessão. Ok? Esses, então, os métodos que eu tenho aqui no meu formulário base, né, que serão aproveitados pelos formulários filhos, né, o TELO, TELA CADASTRO e as janelas que forem construídas aí na nossa aplicação. e aí Obrigado.